O Bispo emérito de Benguela, Dom Eugénio d'Alcorso, foi este sábado investido cardeal pelo Papa Francisco numa cerimónia no Vaticano. Eugénio d'Alcorso, de 80 anos, foi um dos 13 novos cardeais anunciados pelo Papa Francisco a 1 de setembro. Entre os 13 novos cardeais está também o Bispo português José Tolentino Mendonça, que passou a infância no Lubito antes de entregar o barreto cardinalício e o anel. O Papa Francisco criticou o hábito da indiferença e pediu aos novos cardeais compaixão, que definiu como requisito essencial. Dom Eugénio d'Alcorso foi o Bispo de Saurimo, Benguela, e vai perseguir a sua missão no Caiundo, na província do Quanticubango. Dom Eugénio d'Alcorso considera que o país está a melhorar, embora ainda exista muita pobreza, e destacou o combate à corrupção por parte do atual governo.